E aí pessoal, ligado aqui na página Rota Comando Samp, que é o capitão Igor Marques Pessoal, é... Tô olhando na internet quem significa ativamente Tava dando aquela estudada básica E me apareceu um vídeo aqui do Marcos Bonfim Chefe da Polícia Americana Carolina do Norte, dos Estados Unidos Sobre a PEC 51 E eu achei bem interessante, sabe? Por quê? A PEC 51, ela é a desmilitarização da Polícia Militar E a unificação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar Como assim? Não vai existir mais Polícia Militar e nem Polícia Civil Vai ser uma Polícia só Não sei se a Polícia Federal está envolvida no meio também Porque eu não ri muito sobre a notícia, né? Eu tinha escutado falar sobre a desmilitarização da Polícia Militar um tempo atrás Mas eu não procurei muito bem me informar sobre o que que era, né? E... Cheguei ao ponto... Hoje tá olhando esse vídeo do Marcos Bonfim Melhor explicando pra mim E tá passando aqui pra vocês também A desmilitarização no caso seria o quê? Não iria haver mais Polícia Civil nem Militar Elas iriam se unir No caso hoje No caso hoje O Policial Militar prende o bandido E ele leva a delegacia O delegado toma a ciência pra depois ele ficar preso Pra depois... Talvez ele falar com o juiz Na maioria dos casos o delegado absorve o mesmo aí Em dois minutinhos ele tá na rua Então no caso seria o padrão americano Porque o Policial americano tem o direito de quê? Ele prende o bandido Coloca na cadeia E no outro dia ele apresenta o juiz O juiz dá a sentença pro bandido e ele é preso No exato momento Não é solto que ele tem no Brasil O Marcos Bonfim eu percebi que ele apoiou essa ideia É... Outro dia eu tava olhando no programa do Danilo Gentili O Marcos Duval Ele falou assim Que bandido bom não é bandido morto Que nem todo mundo fala É bandido condenado e preso Certo? Pela justiça Mas Marcos Bonfim e Marcos Duval A gente não está nos Estados Unidos Certo? Onde as leis são aplicadas seriamente a bandidos A gente está no Brasil Onde vagabundo é defendido O policial militar é preso Certo? Queria tá deixando bem claro isso Não estou criticando o trabalho de vocês Eu só tô dando a minha opinião e o meu ponto de vista Se alguém tiver achando que eu tô falando demais Não tem problema Mas é o meu ponto de vista sobre isso Aqui no Brasil não existe justiça Sérgio Moro é um exemplo O Supremo Tribunal Federal Tirou o poder do Sérgio Moro e investigar a Dilma e o Lula Olha só a corrupção que tá rolando lá dentro Sabe? É... É muita calha de pau Eu não consigo me distinguir assim Sabe? Os policiais militares a gente não tem o direito de votar Mas em 2018 Jair Bolsonaro a gente vai te apoiar Se a gente pudesse votar os nossos policiais militares 500 mil votos eram seu Eram pra você A gente apoia muito Jair Bolsonaro É... Nos Estados Unidos eu tava olhando lá também E o policial lá Não pensa duas vezes antes de atirar Ele atira E no Brasil se o policial atira ele é preso Se acontecer isso daí então Todos os policiais do Brasil vão ser presos Se você vai pegar esse problema Mas o que mais me preocupa a gente é a polícia militar Imagina a gente sem uma rádio patrulha Sem uma ROCAM Sem uma força tática Sem a ROCAM Sem os BP-choques Sabe? Imagina a gente Tanto tempo que sonhou em entrar na polícia militar E quando a gente vai prestar o concurso acontece A PEC 51 é aprovada E a gente não vê mais polícia militar O que que vai acontecer? Não vai ser mais polícia unificada A polícia militar Ela vale pro estado Território paulista, né? Tudo... Mesma coisa Se acontecer a PEC 51 A gente vai ser que nem guarda-civis A gente vai se tornar guarda-civis Cada cidade vai ter uma polícia O nome de uma polícia É muito complicado, sabe? Se a gente rodar com apenas um Nos Estados Unidos Se a gente fosse que era americano Aqui no Brasil não tem como policial rodar sozinho Sabe? Um só Muito perigoso Hoje em dia, infelizmente Mas... Espero que um dia isso possa mudar Essa situação possa ser revertida Espero muito Tenho fé em Deus, né? Todo mundo aí tem Agora você que tem um sonho De ser policial Militar Meu amigo Tinha postado um vídeo Travado 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 um vídeo atrás Seu sonho Muita gente me desmotiva Me desmotiva Me desmotiva Me desmotiva Me fala Cara, você nunca vai ser policial Você nunca vai conseguir ser isso Você viu? A gente tem um objetivo da vida A gente vai atrás Não é? Se tu reagir Ou reagir Ou reagir Ou reagir Hoje Não só que eu sou o melhor Mudante Ou melhor Mas a gente estuda Para ser isso A gente batalha Para ser isso Então, pessoal Vou deixar para falar A respeito do Governo Alckin Que está fazendo das escolas No próximo vídeo A gente vai seguir aqui Um grande Beleza, pessoal Um abraço enorme Para vocês Obrigado de coração Vocês tem um funcionário aqui no canal Sabe? Um abraço aí Para a galera da G2 Hort Que está nos contracionando Valeu, pessoal Um abraço aí Fui!